Morro Cara de Cão do Rio de Janeiro original, que foi... Olha só como virou até hoje uma fortificação no mármore do inferno. E vamos lá. Então aqui ó, subida do Mão da Labilônia, hein Ingrime? Ali, depois eu vou contar o que era ali. Ali era o Forte de São João. E agora é a Santa Casa, mas antigamente era o Forte. Então eu vou atravessar aqui. Não sei se vocês percebam que tem uma pequena calçada roxa. Para quem é mestre calceteiro, olha aqui a descida aqui onde era o mar lá embaixo. Que os caras pararam ali embaixo, ó. Lembrando. Os caras pararam ali e vieram subindo. Ó, aqui é uma ruinha bem antiga, que foi uma das primeiras que foi feita. Desculpa eu não ter filmado antes, mas eu tô emocionado, né? Olha, essa ruinha aqui. Muito importante. Atrás aqui desse lugar que também foi uma fortaleza. Então vamos subir. Essas calçadas roxas significa que aqui, depois da próxima destruição, o lugar que tem calçada roxa vão ser as hortas depois que o mundo pegar fogo. Então, olha que bonito. Quando eu vejo uma calçada roxa, gente, eu choro de emoção. Mas aqui, continuando. E aí E aí Obrigado.